Salve pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma oportunidade aí, né? Pra gente desenvolver o nosso trabalho. Tô com o Rafael Silva. E aí pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí galera, beleza? E a minha voz já deu pra perceber, né gente? Tá ruim. Esfria, depois esquenta e não tem garganta que aguenta. Mas vamos lá, né? Vamos tentar auxiliar e ajudar. Gente, olha só. São exatamente 11 horas, né? Vai dar 11 horas da noite aqui, ó. E a gente resolveu vir aqui a essa estrada. É uma estrada muito pesada porque aqui já aconteceu muitos acidentes. Inclusive a gente, já faz o que Rafa? Mais de dois anos? Ah, já, já temos dois anos. Que a gente veio a essa cruz aqui. E as cruzes, né? São um ponto de referência aonde os familiares homenageiam ali aonde morreu, né? A pessoa desencarnou. E aqui tem uma cruz. E essa cruz, ela era bem atormentada o lugar ali porque criou uma energia muito grande. Então a gente vai lá, vai tentar auxiliar, vai passar por aqui também pra tentar auxiliar os nossos irmãos. Pra quem não me conhece, eu sou o Anderson e essa vai ser hoje a nossa visão paranormal. É isso aí, pessoal. Saiu o novo livro. São poucos exemplares. Um livro de autodefesa. Orações para orixás e benzimentos. Você que tem mediunidade e quer aprender a sua autodefesa, não perca essa oportunidade. E você que também não é médium e quer aprender a desenvolver esse dom e entrar em harmonia com os orixás, aproveite. Orações para harmonizar o amor, seu lado sentimental, como entrar em contato com os Exus. São rezas antigas da nossa querida Umbanda. Adquira já o seu por apenas R$ 59,90 com a chave Pix 43991420941. E nesse mesmo número, mande um WhatsApp com seu nome, endereço completo e comprovante. Toda arrecadação dos livros será investido no projeto Casa de Maria. A gente pede licença aos espíritos, pede licença às entidades e vamos lá tentar auxiliar. É mais ou menos lá naquela árvore lá. Não sei se dá para pegar na câmera. Dá sim, pega. Onde está jogando a luz, pessoal. Onde está jogando a luz, olha. É lá que fica a cruz que o Anderson estava falando. A gente já passou bastante susto, bastante perrengue aí. Já. Saímos meio corrido daí, né? As estradas, né, gente? Muito acontecimento, né? Os lugares das estradas são muito pesados. Muitas mortes. E muitos irmãos, né, que ficam presos a tudo isso. Barulho de uma vó, não escutaram? Trás da gente, né? Trás da gente. É, escutei também. E eu já falo para vocês que eu já estou me arrepiando todo já. Impressão ruim, né? Tá. Na frente também parece que tem um barulho ali. Não é do que eu estou escutando? É. Vamos para ver esse barulho. Já não tem nada, gente, ó. Descensa. A gente está aqui com todo o respeito no propósito de ajudar algum espírito que esteja aqui precisando de auxílio. Já faz tempo que tem essa... Essa cruz aqui. Algumas imagens, né, no pé dela. Algum irmão? Algum espírito aqui precisando de auxílio e de ajuda? Entendido, eu precisando muito aí, né? Falou o seu nome, Anderson. Falou o meu nome, né? Você me conhece? Me conheço, sim. Da onde você me conhece? Você é alguém andando aqui, ó. É, bem na árvore. Aqui sempre tem disso. É. Nossa. Da onde você me conhece, meu irmão? Eu só conheço. Você está precisando de ajuda, de auxílio? Oi, você. Oi, você. Isso eu preciso. Qual é o seu nome, por favor? Edson. Edson. Edson, você consegue se recordar, Edson, do seu sobrenome? Eu vou... Edson, volante. É isso? Sim, é isso. Sim, é isso. Muito barulho, né? Começou aqui atrás da gente. Eu sinto mais umas vozes também ao fundo aqui. Edson, enquanto os irmãos, nós estamos aqui agora, nesse momento. 19 com o meu... 19 com o meu? Vocês declaram, né? Que estão precisando de ajuda, né? Precisando, ó. Precisando, ó. Nossa, barulho muito alto, meu Rafa. Estou bem assustado agora. E você consegue me dizer pra mim, qual foi o motivo que te levou, meu irmão, ao desencarne? Levei um tiro de cartucheira. Existe isso, cartucheira, Rafa? Existe. Eu entendi, o cartucheira também. É um tipo de espingarda. E você chegou a morrer na hora, ou não? Ah, sim. E você consegue se recordar, me dizer, quem foi que deu esse tiro de cartucheira em você? Tu escutou um barulho de corvo-se batendo? Nossa, não para. Tá aqui atrás, aqui, ó. Não para. Você consegue me dizer quem é que foi que deu esse tiro em você? Parece que foi o Célio. O que o Célio era seu? O Célio era meu tio, parece uma coisa assim, né? Faz tempo que isso aconteceu? Faz tempo. O tiro foi acidental ou proposital? Você consegue me dizer se foi proposital ou acidental? Foi porque ele quis. Vocês brigaram? Sim. Isso. Você se recorda da sua idade? Quantos anos você tinha? Eu era novo. 21. 21, peraí. 21. Você consegue perdoar ele por isso? Quem sabe, né? Você morava em algum sítio aqui na Redondeza? Nossa. Não sei. Na hora que falou sai daí já. Escuta aí também. Na hora do barulho. Sai daí já. É aqui, ó. Tudo da hora o barulho aqui. Olha aqui, cara. Nossa, tá louco. Eu ando arrepiado já. Eu ando arrepiado. Você morava por aqui na Redondeza? Morava sim. Bom, pessoal, a gente tá na zona rural, né? Essa estrada aqui perigosa da zona rural. Muito, mas tem muito sítio por essa Redondeza aqui. E tem visitado sua família? Tenho visitado, sim. Você sente saudade deles? Minha mãe. Saudade de minha mãe. Saudade de minha mãe, né? Que bacana a gente ouvir isso de um espírito, né? Ver que ele traz ainda, né? Essa recordação. Essa coisa boa, né? Da mãe. Mãe é tudo de bom. A sua mãe está viva ainda? Está, sim. Está, sim. Você tinha algum relacionamento? Era casado, namorava, ou não? Olha só. Eu desisti, Anderson. Só não entendeu se ele tinha algum relacionamento. Você tinha algum relacionamento? Eu tinha sim Tinha relacionamento E você sabe me dizer o nome dela? Sim Doce Nossa, mas está atacando coisa aqui Aqui É isso? O rio sai como fosse correndo Alguma coisa ali Daqui para lá Vi só como fosse correndo Aqui é um lugar que sempre teve isso Sempre Da outra vez que nós viemos aqui É sério mesmo Pelo que eu me lembro Nós saímos meio corrido daqui Uma vez eu fui arrastado aqui também Bem mais ou menos aqui onde eu estou O rio quase caiu Esqueço disso Escutou, Rafael? Escutei É muito barulho Por que, gente? Porque é um lugar onde tem bastante obsessores Bastante espírito Então eles começam a fazer barulho Os obsessores querem nos assustar E alguns espíritos também tentam fazer barulho Para tentar chamar a nossa atenção Então vira aquela mistureira toda Mas é o que eu falo A gente está aqui com muita fé Com muito amor Com muito respeito Para tentar auxiliar e ajudar Como esse irmão Fora esse irmão Tem mais algum irmão aqui Precisando de ajuda Que queira contar a sua história? Entendeu? O saio Opa, olha Deixa eu ver o Rafa Olha Em cima Em cima da árvore O Rafa é todo arrepiado Olha Como o Rafa está arrepiado Tem que sim Ou fosse uma coisa Ou fosse uma coisa em cima da árvore É o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui Apesar de não ter uma mata aqui Mas tem árvores, né? É corpo seco, tá? Corpo seco, gente São espíritos A gente dá o nome de corpo seco São espíritos que a terra rejeitou Espíritos que foram muito maléficos Foram muito maléficos Nossa, relou em mim Nossa Olha aqui todo arrepiado Mas relou mesmo aqui em mim Nossa, o Anderson arrepiou tudo É corpo seco Tem que tomar cuidado, tá? Então são espíritos que a terra rejeitou Espíritos que foram muito maléficos De repente judiou muito de pai e de mãe E aí eles ficam depois Atrás da árvore aqui agora Eles ficam aí desse jeito Me tentando assustar, atormentar a gente, né? É o que o Anderson fala, gente É um lugar que às vezes você fala Ah, aí não tem nada Olha só quanta movimentação Mas e a energia, né? Que tá aqui em torno desse lugar, né? Houve um acidente aqui Na verdade eu recebo informação Que houve mais de um acidente Mais de um acidente aqui, ó Nesse pedaço aqui O espírito, tá? O motivo que foi colocado a cruz aqui Ele já passou pro tratamento espiritual Graças a Deus não tá mais aqui Mas a cruz fica, a energia fica, né? E os outros espíritos acabam vindo Mais algum espírito? Mais algum irmão que queira falar com a gente? Perigo Dalva 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 Ainda deu o som errado É o do som bom Dalva e o Laia Dalva e o Laia É isso? Parei Preciso Sou eu Precisa de ajuda, minha irmã? Eu preciso Faz tempo que você desencarnou? Faz tempo E você consegue me dizer qual foi o motivo que te levou ao desencarno? No começo Entendi Foi droga É isso Muito difícil o contato, né? Tem um Exu aqui Quem é que está aqui com a gente? Ali Exu Qual o seu nome? O que foi o que você chegou a fazer assim? Aham Foi como se fosse uma coisa lá pra cá Não sei porquê Como se fosse alguma coisa em cima olhando pra mim Mas tem mesmo Todas as vezes que a gente veio aqui foi desse jeito, né, Rafa? Qual é o Exu? Isso aqui pode ser Antes da mulher falar o nome A pessoa também falou Tem eu, né? Foi Quem é esse homem que falou Tem eu aqui Fui eu que falei antes da mulher Qual é o seu nome? Aquela Silva É 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 De novo Sentou? Não O barulhinho Como se fosse Num Num Batendo Num Num Em alguma coisa De ferro É 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 Aqui atrás de mim Olha Nossa Senhora Sou eu É É Isso Você Se lembra de como desencarnou? Morri Morri de acidente Acidente de carro Ou moto Faz tempo que isso aconteceu, meu irmão? Eu não cheguei Eu não cheguei Faz É 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 Muito besouro aqui, cara Tá E agora tá enchendo Tá É Às vezes os espíritos acabam Os obsessores acabam manipulando também às vezes os insetos, viu? É É Que de repente, né? Eu sei que a nossa luz chama a atenção, claro, né? Deles Mas às vezes isso acontece muito, é uma manipulação, né? Você precisa da nossa ajuda? É Eu preciso Eu preciso Aceita as nossas orações? Eu aceito As orações Então vamos orar pra ver todos esses irmãos que estão precisando de ajuda, de auxílio Você é daqui da cidade de Cambé mesmo, ou não? Não Ele diz o seu nome É de Cambé que você é? Sou de Cambé Sou de Cambé, sim Acho que tem um dia que ele falou assim Eu consertava carro É Você consertava carro, é isso? Era mecânico? Bom, gente Eu não consegui entender, mas É claro que na edição a gente vai conseguir Os barulhos começam Ficar bem alto aqui Em torno de nós Rafael tá Escutou? Vamos chamar o sinal O Rafa nem tá olhando pra frente mais Rafael tá bem assustado, né? Isso perde um pouco o foco aqui pra gente E a gente vai Não pode perder o equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo aqui pra gente nesse momento E também pros espíritos Porque a gente tem que finalizar Nós abrimos uma porta, um portal E a gente tem que fechar Então vamos às orações Vamos orar Pedir pra que esses espíritos consigam aí, né? Sair do sofrimento e passar para o tratamento espiritual Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Eu agora trago a plenitude de sua cruz Morte, sangue e sacrifício Sua ressurreição Vida e túmulo vazio Sua autoridade Governo e domínio Trago o julgamento do Senhor Jesus Cristo Contra todo poder imundo Feitiçaria Magia negra E maldição Eu trago o sacrifício E o sangue de Jesus Cristo Ó Filho de Deus Eu trago o seu sangue Derramado na cruz Contra todos os sacrifícios e rituais de sangue E todas as reivindicações contra mim Em nome e pelo sangue de Jesus Cristo Eu quebro o poder e o domínio De cada maldição que veio a mim Por meio de um ritual ou sacrifício Em nome e pelo sangue de Jesus Cristo Eu quebro o poder e o domínio A qualquer tipo de maldição que veio a mim Em nome de Jesus Cristo Declaro o desarmamento de meus inimigos Satanás não tem mais controle sobre mim Por meio de maldições ou práticas ocultas Por meio de sacrifícios Ou qualquer ritual de qualquer tipo Através do sangue de Jesus Cristo Sou livre Obrigado Jesus por me libertar Eu ordeno que essas maldições e reivindicações Sejam totalmente desarmadas e desmanteladas agora Pelo poder do sangue de Jesus Cristo E em seu santo nome Ordeno que todos os espíritos demoníacos Que obtiveram acesso a mim Por meio de maldições e rituais Sejam cortados e banidos de mim E de minha casa No poderoso nome de Jesus Cristo Jesus Peço que envie seus anjos agora Para desarmar e destruir completamente Todas as maldições e magias negras que vierem a mim Peço que seus anjos removam Todos os espíritos imundos Envolvidos nessas maldições e magias negras E os prendam aos seus pés para julgamento Eu agora reclamo todas as bênçãos espirituais Que meu Pai Celestial me deu em Cristo Jesus Eu reclamo essas bênçãos bem aqui No lugar de toda maldição Pela autoridade e poder de Jesus Cristo E em seu nome Jesus Que essas coisas sejam totalmente realizadas Agora por meio de seu poderoso nome Eu te dou graças, honra e louvor Tudo isso eu oro pela autoridade E no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré Que veio em carne Amém Quantos irmãos, quantos espíritos vão conseguir hoje Deixar esse local e passar para o tratamento espiritual? Essa noite Essa noite Essa noite 17 É isso? Pode confirmar para mim? Pois É sim Graças a Deus por isso Nosso irmão Elílio conseguiu passar? Não A Dalva conseguiu passar? A mulher A mulher A mulher foi A gente não conseguiu entender muito o que ela falou Mas graças a Deus Ela conseguiu passar E o Edson Conseguiu passar? Ele sim Graças a Deus Glória a Deus por isso Viu gente A importância Né Desse trabalho Quantos irmãos então Hoje conseguimos aqui? 17 Com eles 18, 19 19 irmãos Né Olha que benção Olha aí Olha Que é feio gente É barulho para tudo quanto é lado Essa é a importância do nosso trabalho A gente finaliza mais um trabalho Agradecendo a todos vocês Agora sim A gente pode né Voltar para casa Um pouco mais feliz Sabendo que Irmãos que estavam aqui Talvez há muito tempo Em sofrimento Vão se direcionar Graças a espiritualidade Aos mentores Aos espíritos amigos Ao tratamento espiritual Gente Não esquece tá Deixar um super like aí Para fortalecer o canal Para a gente continuar fazendo esse trabalho Chegando um pouquinho mais longe E ajudando os nossos irmãos Ficam com Deus E até amanhã Se Deus quiser É isso aí pessoal Até amanhã Valeu galera Falou aí hein Até mais Vai lá Curte Compartilha Aciona o sininho Deixa o seu comentário E é isso aí Até a próxima Muito obrigado Falou gente Tchau 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 E aí galera Beleza Olha aí Entra no site loja.com.br barra Geist E confira as nossas camisetas É isso aí Tem masculino feminino E não é só camiseta não Tem também moletons camisa regata É isso aí pessoal Aproveita Entra lá loja.com.br E confira